Eu quero deixar bem claro, numa guerra, não existe bonzinhos, mauzinhos, numa disputa geopolítica, não existe aqui não, eles são bons, o time é malvado, a Rússia é malvada, não. Cada um tem aí seu interesse, é uma disputa de interesse, devemos colocar isso bem, bem, bem em mente. Cada um aí está a lutar para os seus interesses, está vendo? Os argumentos do Vladimir não é justificável, não é justificável, não é justificável porque eles tinham tempo sim para sentar e conversar, está vendo? O Vladimir se sentiu ameaçado, por quê? A OTAN está a se espalhar, até que uma mano que ligou até, ele até tocou no ponto dos acordos de Minsk, Minsk, não sei se eu vou falar bem, já, está vendo, né? Então, a OTAN não tinha que se espalhar mais assim depois da Segunda Guerra Mundial, não, não tinha mais que se espalhar, ele tinha que ficar como está, está vendo? Mas, os Estados Unidos não estavam, não quis saber, começou a se espalhar, começou a convidar vários países, entraram, mas, na cabeça do Vladimir, é que, se a Ucrânia entra para a OTAN, para esta aliança militar, Então, a Ucrânia vai receber armamentos pesados, e vai mesmo receber, porque todos os países que fazem parte da OTAN recebem armamentos pesados, se cercam o território, enfim, então, Vladimir falou, pá, como é que eu vou dormir à vontade se, se eu olhar para a janela, para a fronteira da Ucrânia, eu estou a ver lá, miss dos americanos aí, e eu sei que nós, eu e os americanos, não temos, assim, um bom passado, eu e os americanos não temos bom passado, então, eu não posso, de repente, chegar aqui e deixar esses gás entrarem aqui no meu território, porque, família, é pá, convenhamos, né? É só ver no mapa, a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, é pá, é pá, é pá, família, é pá, é muito grande, é muito grande, então, é pá, não dá para, quer dizer assim, para deixar passar, Então, o Vladimir sentiu ameaçado, sentiu ameaçado, agora, na minha humilde opinião, ele tinha que, pelo menos, conversar mais um pouco, conversar mais um pouco, não havia necessidade de invadir, porque é assim, minha família, Olha, a guerra não é benéfica para o povo, entende? Para os ricos, os pais grandes, não tem problema, o Vladimir não vai lutar, o primeiro ministro não vai lutar, Os presidentes não vão lutar, nós estamos a ver aí o presidente Zelensky a fazer um teatro, a aparecer com os militares, mas vocês já viram ele a pegar uma arma, a dar tiro nos russos? Não, eles não vão fazer isso, são diplomatas, são políticos, os políticos falam e mandam, mas quem perde é o povo, o povo é que perde, está vendo? As mães dos soldados é que estão a perder, os primos dos soldados é que estão a perder, o Vladimir não está a perder ninguém, o Zelensky não está a perder ninguém, É perder o seu povo, mas não está a perder membros da sua família, nas guerras quem perde são sempre os povos, então, uma guerra não é e nunca será uma solução, Então, eu acredito, na minha humilde opinião, o Vladimir tinha que sentar mais e mais com os ucranianos, ele já tinha dado o seu ultimato que não aceita a Ucrânia entrar na OTAN, não aceita, ok? Por que? Ele disse por quê? Porque se sentiria ameaçado, ok? Se sentiria ameaçado, agora, a Ucrânia também disse que, epa, eu vou entrar também, eu vou entrar, mas era necessário mais conversa, era necessário mais conversa, Para poder acertar e chegar no meu termo, epa, tá bom, vocês não vão entrar mais na OTAN, mas, pelo menos, vamos entrar na União Europeia, está vendo? Agora, é também complicado aceitar este argumento do Putin, por quê, família? A Ucrânia é uma soberaninha, é um país, um país, tem suas leis, tem o seu cumbu, tem a sua constituição, é um país, então, como é que o Vladimir vai impor o que deve acontecer num país ou não? Se bem que, no passado, no passado, a Ucrânia fez parte da União Soviética, ok, mas os tempos se foram, os tempos se foram, agora a Ucrânia é um país, tá vendo? Então, eles tinham que negociar alguma coisa, tá vendo? E, sim, e outro ponto também é importante, outro ponto também aí muito importante que eu quero compartilhar com vocês, minha família, o Vladimir, o Vladimir, violou os acordos que tiveram com os ucranianos, para a Ucrânia tem dependência minha família, isso aqui também é um detalhe muito importante, já, até esse não é o tema, mas estou entrando em geopolítica, já, mas, pá, enfim, eu queria esclarecer aqui esses pontos aqui, até me perdi mais um pouco, mas, já, já, a independência da Ucrânia foi dada, vem dizer, tá vendo? Eles chegaram num acordo com a Rússia, por quê? Havia uma usina nuclear na Ucrânia, que é o Chernobyl, e lá, eles tinham muito armamento em quase todo o território, o ucraniano tinha muito armamento da União Soviética, muito armamento, mas armamento mesmo pesado, tá vendo? A metade do arsenal da União Soviética estava armazenado na Ucrânia, já, eu não vou aqui falar datas, porque, pá, tinha que preparar isso que eu estou a falar, tinha que preparar, mas não preparei, então, as datas não tinham em mente, já, então, chegaram num acordo, a Rússia disse, pá, eu nunca mais vou te atacar, nunca mais te ataco, eu vou te dar a independência, você é um país independente, você é um país soberano, mas, em troca, você me dá todo o meu arsenal, no tempo que você era da União Soviética, a Ucrânia, eu falei, pá, não tem marca, né? É, pá, eu, eu também estou pesado também aqui, a vida está difícil, eu quero a independência para o meu povo, eu não gosto de morar também de guerra, tá bom, então, eu vou buscar, eu vou te entregar todo o armamento, e, em troca, você nunca vai me atacar, nunca vou te atacar, nunca vou te atacar, fizeram acordos, a Ucrânia entregou tudo, tudo, minha família, todo o armamento, todo o poder bélico que estava na Ucrânia, que pertencia à União Soviética, a Ucrânia entregou para conseguir a sua independência, a Ucrânia foi, a Ucrânia ficou independente, ficou independente, fizeram festas, enfim, mas, mas, depois de alguns anos, a Ucrânia começou a desenvolver economicamente, começaram a se estabilizar, começaram a ser uma grande potência, começaram mais a ir, a ir para o Ocidente. O presidente afirmou, ou bem dizer, declarou que a língua russa, já não é mais a língua oficial do país, vamos falar, a língua Ucrânia, sai o russo, e o Vladimir também, naquele tempo, já estava no poder. Esse gajo, vai se comportar mal, hein, tirou a nossa língua, estão assim, costando muito para a União Europeia, não estou a gostar desses camais daqui, a Ucrânia até pediu para entrar na União Europeia, mas a União Europeia disse que não, o vosso país é muito corrupto, o vosso país é muito corrupto, porque vocês estão muito ligados à Rússia, então, o povo da Ucrânia entendeu que nós, o povo, estamos mais para o Ocidente, mas o nosso governo está mais para a Rússia, então, nas próximas eleições, vamos deixar cair este governo, e caiu, entrou outro governo mais para o Ocidente, menos para a Rússia, e as coisas começaram a ficar meio difícil para o Vladimir, e o Vladimir atacou, ou bem dizer, anexou a Crimea, já, isso foi em 2014, desta forma, o Vladimir já violou os acordos que tiveram no passado com a Ucrânia, está vendo, então, a Ucrânia também analisou, esses gajos já estão, já violaram o seu acordo, e nós não podemos com esses gajos aqui, então, vamos tentar nos aproximar, então, existe, existe duas versões deste lado aqui, duas versões, uma que diz que os Estados Unidos é que convidou a Ucrânia a entrar, e a Ucrânia estava analisado, as coisas, outra versão diz que a Ucrânia é que pediu para entrar, está vendo, então, são essas duas versões, então, em algumas, em alguns meios de comunicações, você vai ouvir a falarem que não, a Ucrânia é que pediu, em outras, você vai ouvir que não, os Estados Unidos é que pediu para a Ucrânia entrar, e as duas, epa, faz sentido, porque se a OTAN conseguisse anexar a Ucrânia nessa aliança aqui, então, os Estados Unidos, a Rússia ficaria, tipo, ficaria mesmo assim, como diz, ficaria presa, ficaria mesmo, ficaria presa mesmo dos Estados Unidos, ficaria presa, porque a Ucrânia é grande, é um dos maiores países da Europa, e é um colocado a boa de arma, então, a Rússia já não teria mais as ambições que tem de conseguir territórios. A outra versão que diz que a Ucrânia pediu, também faz sentido, porque colocaria a Ucrânia numa posição de poder. Nesta posição, a Rússia não ia atacar a Ucrânia, porque a Rússia sabe que nos códigos da da OTAN, se você ataca um país, atacas todo, atacas França, atacas Estados Unidos, atacas a Turquia, que também vai partir da OTAN, epa, atacas muitos países que, tipo assim, a Rússia teria simplesmente, como aliada à China, e a China, ultimamente, a China está mais preocupada em fazer cumbu do que se envolver em guerras, do que se envolver em desumbas. Ultimamente, a China quer dominar economicamente o mundo. Está vendo? Eu sei que vocês estão entendendo muito bem o que estou a dizer, família. Nos últimos dias, ou bem, nos últimos anos, a China vem crescendo economicamente. Eles não querem muito se envolver em tretas. A China quer ser amigo de todos. Está vendo? Então, a Rússia ficaria isolada. Então, a Ucrânia sabia muito bem desta temática. Então, viu que não, epa, eu não vou, eu não vou aqui, eu não vou também maiar, eu vou tentar pedir também a OTAN. Então, as duas versões pegam. Agora, só nunca vamos ter certeza quem realmente pediu. Está vendo? Porque se você, na mídia americana, eles falam que é, eles falam que é a Ucrânia. Na mídia da Ucrânia, eles falam que é os Estados Unidos. Então, você fica no meio. Mas, os dois lados saíram, saíram, podiam sair a ganhar. mas quem ganharia mais com a entrada da Ucrânia na OTAN seria os Estados Unidos. Está vendo? Os Estados Unidos sempre viu e sempre vai ver a Rússia como uma ameaça. A Rússia sempre vai ver os Estados Unidos como uma ameaça. Então, colocando as tropas americanas na Ucrânia estabilizadas lá, é golo. E o Vladimir também acordou e disse que não. Então, é basicamente isso que está acontecendo. A Rússia